Música Eu vou lhe contar a verdade que comigo se passou um pouquinho da minha vida pra você que perguntou o tanto que eu já sofri mas de lembrar da pavor Música Quando eu tinha 9 anos começou meu sofrimento eu fui trabalhar numa feira para ganhar alimento eu encontrei um camelô que se aproveitou do momento me empolhou dentro do ônibus eu já era de tardezinha chorei sem ser vontade minha fechei o olho e dormi e acordei em Lagoinha com idade de 12 anos meu sofrimento deu boa meu pai havia vindo da feira e o carro atropelou desse dia em diante aumentou mais minha dor quando eu vi minha mãe chorando eu comecei a lhe consolar eu disse mamãe não chora que Deus vai nos ajudar quem parte deixa saudade e quem fica tem que lutar eu já fui menino de rua só Deus sabe o que eu sofri já passei dia de fome muitas noites eu não dormi mas eu tinha esperança de um dia eu conseguir eu continuei lutando Jesus me abençoou é bom a gente ter fé e confiar nos criadores as coisas que eu mais sonhava Jesus realizou o ser humano está sempre sozinho onde quer que esteja que tipo de espaço é esse que separa uma pessoa de seus companheiros e o torna solitário aqui dentro do mato eu sou patrão e a vida da cidade eu sou escravo e do lado dessa cidade eu vou trabalhar pra vocês e aqui eu posso pagar vocês entendeu tem 35 anos que eu moro na região morava lá em cima depois trocava de canto não deu certo aí eu fui e vim pra aqui quando eu vim pra aqui eu tava com idade de 15 anos agora eu completei 50 anos não gostei bem da vida na cidade não é muito complicada eu gosto dessa vida se eu quisesse estar lá no meio de gente nessas coisas aí eu tava lá então eu não vou porque eu só gosto da fontanha e aí Amém. Esse é Astrogildo dos Santos. Ele acaba de completar 50 anos e desde os 15 vive isolado nas montanhas do Parque Nacional da Chapada Diamantina, na Bahia. Seu vizinho mais próximo fica a quilômetros de distância e nenhuma casa visível de nenhum lugar. Amém. Vamos lá. Eu faço café, depois molho a fubá, faz cuscuz, deixo a fubá cruzado. Ainda agora mesmo eu ia molhar a fubá ali pra fazer o cuscuz, aí toma um cafezinho, depois sai, coloca feijão no fogo e a gente faz o rango da gente aqui. Sempre as visitas que a gente oferece aqui é um café, igual a gente na cidade, quando chega na cidade, que a gente entra num bar, aí encontra, vamos tomar uma bebida, a gente chega aqui, vamos tomar um café, aí eu procuro, então é por isso que de tudo a gente sempre tem, fala olha, toma um café, você fala eu não tomo café, eu falo toma um copo de chocolate, então sempre a gente tem acompanhado com essas coisas. Café com açúcar, café sem açúcar, o café sem açúcar é muito ruim. A hora quando acabar a açúcar eu vou buscar, aí eu vou buscar qualquer sustento aqui eu vou buscar onde tiver. E aí Amém. E aí agora eu começo a fazer umas coisas. Quando tá muito sol, eu vou malhar aquelas coisas tudo, pra ver tudo verdinho, que o meu sonho é ver as coisas verdes assim. Tudo quanto é coisa, planta café, mamão, plantava mandioca, fazia farinha, plantava abacate, jaca, manga, galaba, laranja, essas coisas tudo. Então, vamos lá. E aí 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 A gente vai e coloca E aí E aí Esse aí você que plantou? Pô, esse plantado daqui A gente não compra muitos todos Aí quando eu cheguei aqui um dia Eu vi essa água e achei um lugar bonito E falei Gostei muito da água Aí eu vou morar ali Aí eu fui Vim pra aqui Fiquei aqui Fazia um barraquinho debaixo daquela pedra Aí depois eu desmanchei E planei fazer outro Aí não deu certo Eu planei desmanchar Pra construir outro aqui E aí eu peguei de uma bolsa Aí eu fui deixando Escaçando de umas coisas Escaçando de outras Ali eu dividi E joguei uma água pra cá E joguei outra pro Rio Senão a água sai Bananeira Café A planta mamão Come cozido Come cozido Come maduro Aquilo aqui ó A planta mamão Aqui é a planta batata Astrogildo mostra com orgulho a sua plantação Cada árvore tem a sua própria história Para ele a natureza não é apenas o seu sustento É também sua companhia Aqui é a planta de jaca Tinha as de mamão Eu já plantei as de mamão ali E aí coloca aqui os adubos Vistazinho delas aí ó As vizinhas de jaca Essas jacas são boas Aqui chama a fruta cabaça Pé de cabaça Esse chama Aqui chama o abacate Coisado Essa manga ali se chama manga maçã Os adubos Primeiro adubo a gente joga o calcário Eu tenho aí pra provar Pra não adoecer O fruto Depois joga aquilo Pra dar sustança Na fruta O fruto cresceu a cabeça E cresceram as coisas limpas Aí a gente provisa Com aqueles remédios Pra matar os micólogos Pra não furar Aquele fruto Quando eu fui comer a jaca Trazia fruto pra aqui E ia comendo e jogando Aí nasceu esse pé aí A planta jaca 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 Ah, mas eu tenho que ficar Porque eu gostei muito do lugar O lugar sempre meu Aí eu fiquei aqui dentro da região Calma, falo pra vocês É um castelo Velho Abandonado Na entrada é um portão Com a água cristalina Que abisma a região Só pode pegar dessa água Se você me prometer Quando chegar em casa A primeira coisa que você vê Com outro dia de prazo Me trazer Isso apenas de morrer A primeira coisa que eles dizerem Estou reando A primeira coisa que eu preciso A primeira coisa que eu tenho A primeira coisa que eu tenho A primeira coisa que eu tenho A primeira coisa que eu quero toco E a primeira coisa que eu vou fazer É um dos Se inscreva no canal. 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 E aí 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 na mão de outra, ela procura essa pedra, aqui chama pedra ferro, eu gosto também da montanha procurar essa pedra, pedra cristal, essa pedra aqui é uma pedra diamante, essa miudinha, e essa daqui é uma pedra que está sem a gente ver o nome, muito bem feita essa pedra. Aí eu faço gargantilha, faço tudo, e aí eu vou vender para os caras lá da cidade, e se eu estivesse lá, eu ia trabalhar para ir lá, colherzinho de peneira aí, as coisas tudo aí comigo, lá é obrigado a fazer isso, e aqui eu vou coisar a minha tralha de produzir essas coisas tudo aí guardado comigo, levanca, inchada, marrão, marreta, cunha, peneira, tudo me acompanha. Meu nome é Jânio Gleipson Tosa Rocha, natural de lençóis, tenho 39 anos, trabalho de condutor, de visitante, aqui no Parque Nacional, todos me conhecem por feijão, às vezes você chega em lençóis, que é o lugar onde eu nasci, lá e fala, você conhece quem é Jânio, poucas pessoas vão saber quem é Jânio, mas se você falar feijão, aí todo mundo conhece, eu como feijão. Estrela Gilda, eu sempre sabia que tinha um cara que morava lá, lá em cima da cachoeira da Encantada, eu sempre ia lá, mas nunca encontrava com ele, aí um dia eu peguei um caminho, saí lá na toca dele, ele estava lá, e aí acabei ficando amigo dele, aí já chamou para eu tomar um café, né, só que o café desta ajuda você tem que ficar uns dois dias lá, porque, tipo, nesse dia mesmo, o café estava secando, ainda em cima da pedra lá no sol, ele queria torrar o café primeiro, para botar no pilão, pisar, fazer o pó, para fazer o café, ia demorar muito. E aí, ó. E aí, ó. E aí ela vai passar para ali, né? Ali, ela vai ficar duas cordas para dormir. E eu vou tirar ela dessa pedra, aqui, e eu vou fazer no meio de dor. A ideia. Eu te falei que eu vou ajudar a comprar as telhas, né? Quando eu conheci o feijão, eu não conhecia, eu vinha falar no feijão, aí sempre eu não conhecia. Quando foi um dia, aí eu estava ali sentado. Aí eles pegaram a trilha errada, aí eles chegaram aqui, aí eu falei que aqui não tinha saída, só tinha entrada. E aí a pimenta ali, ela larga o prato mesmo? Ai, mano. Um litro atuou aí, quase dois litros, daqui até. Hum. E as goiaba está vindo firme aqui, né, troço? Tudo. É do quintal o café que você está produzindo aí? É, sim. Aí a gente vai arregaçar agora nesse café. Mas não vai torrar ainda não, né? Não. Ó. Os peixes que ele trouxe, soltou aí para ele poder ter o peixe, tá ligado? Até vai visando a trilha daqui, né? Só para ficar aqui assim, aí eu cavo. Ele gosta de comer os bichinhos, a visca. Aí eu cavo aí, pego e jogo para eles, eles comem. Eu vou lá no mato, pego e trago, boto eles daqui só para ficar aí envolver a gente. Aqui só. Não, né? Isso é lindo. Vocês passaram na... já foram lá para onde? Onde? Na... Na... Não, chegamos, ficamos logo ali na toca mesmo. Por isso que eu vi o cachorro aqui, ele deu uma hora que você chegou, ele deu uma latidão aí, riu, riu. E o Nilson também tá aí. Tá aí? O piloto também tá aí, Sérgio. Sérgio. Sérgio? Ahn. É uma bagulhada, né? Pode espalhar café? Nossa, que lindo. Tá chique demais. Tá vendo aqui minha história, o café da Sérgio daí? Plantado e torrado, ainda passado no saco. Café moído, ó. Torrado. Nossa, que lindo. Manteiga. Olha a bolacha aí, ó. Manteiga. Açúcar aí. É sem açúcar? Não, eu sabia se tiver um pouquinho de açúcar. E aí desse tempo pra cá, peguei uma colagagem com ele. E aí peguei uma colagagem com tudo. Porque aí esses passalinhos vêm aqui. Quando eu chego aqui, eu chego e acho o nome dele no terreiro. Desembro que está na toca. Quando o feijão caiu pra idade, ele tá cumprindo aquela sina de uma longa geração. O avô dele era guia turista. O pai dele também já foi. A herança de guia turista, aí ele traz no velho carro de boi. Ele também tá caindo pra idade. Essa profissão vai parar. Que é a herança de guia gente, ele não tem pra quem deixar. Aí ele vai sentir aquele tipo, daquele paixão. Ele vai sentir o maior desgosto, a água balhando o rosto. Que ele não aguentou mais seguir na montanha, representar a montanha com vocês. E ficar na galera, dormindo nesses cantinhos. Aí ele vai apanhar um pouquinho, vai fazer essas coisas sozinho sem aguentar mais. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Conheço muita gente através do feijão, sabe? Através desse lugar e também através das Cachoeiras Gente de São Paulo, dos Estados Unidos, do Uruguai, tudo quanto é campo eu conheço, até da China eu já conheço gente aqui. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto